Se tornando a maior empresa da América Latina do ramo. Líder de mercado na América Latina só tem uma e se chama Integral Médica. Cara, gente, eu saí de uma marca, mas eu não desfiz minhas amizades, tá? Para a nova marca de roupa, a Armin, a mãozinha ali modelando, como sempre. Postou uma foto impressionante de Ramon. Madrugão Suplementos. A maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. E aí, marombada, suavidade? Se você aí quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da maromba em primeira mão, não perde tempo e já se inscreve aqui no canal. Gui Cariani, Cariani e Gnomo informaram algum tempo atrás a saída da empresa Meet. E na semana passada, eles já informaram a nova empresa que faz parceria com eles, que se trata da Armin. Ramon Dino Pro, que foi o primeiro a sair da Meet, ainda não tinha falado nada sobre uma nova possível empresa. Mas ele já estava usando nos vídeos de Cariani nos últimos dias as roupas também da Armin. E a própria empresa acabou com o mistério hoje em seus stories. Dá uma olhada aí. Galera, primeiro evento aqui que a gente tá fazendo de foto. Para a nova marca de roupa, a Armin. A mãozinha ali modelando, como sempre. Galera, caprichando. Vamos ver o que vai sair daí, hein? O Guilherme já tá trajado aqui. Ó, essa bermudinha pesada. Regatinha também encaixada, valorizando o shape sempre. É, marombada. Fim de mistério. A mãozinha no Pro foi apresentada pela nova empresa, a Armin. E ainda falando de Ramon, William, um fotógrafo que tá sempre lá no CT Iron Bag tirando fotos, postou uma foto impressionante de Ramon, que não tem uma data de quando foi feita. Mas o cara está insano pra variar. E a foto se espalhou na internet daquele jeito. As páginas gringas já repostaram e vem causando tumulto. Mas e aí? O que você achou da novidade de Ramon na Armin e as fotos incríveis postadas por William? Comenta aí! E agora falando de Zan Canelli, o cara abriu a caixinha de perguntas hoje cedo e respondeu a galera. Dá uma olhada em algumas das perguntas. Que ele seja melhor que 2021. 2021 foi incrível. Mas falando do esporte, o objetivo é a vaga pro Olimpia. Tinha falado que eu competi em setembro, gente. Provavelmente foi ter uma competição antes. Mas deixa eu confirmar que logo passo pra vocês. Mas é claro, mano. Se hoje é a oportunidade de a gente treinar junto, vamos treinar sim, cara. Gente, eu saí de uma marca, mas eu não desfiz minhas amizades, tá? Brandão, meu amigo. Capell, meu amigo. Donário, meu amigo. Todo mundo que tá na integral lá continua sendo meu amigo. Mas é claro que vocês não vão ver tantos vídeos, né? Frequentes nossos. Até porque é óbvio que ele não vai gravar pro canal da Probiótica. Assim como eu não vou gravar pro canal da Integral México. Mas ele tem o canal dele. Assim como eu vou ter o meu. Novidade, hein, gente? Então é isso. Aproveitando o gancho aí. Tô pensando em voltar com o canal, cara. Então, deixa a opinião de vocês aí. Faço ou não faço? Então é isso, galera. Se o Brandão me convidar pro canal dele, eu vou gravar com ele. Se eu convidar o Brandão também, espero que ele venha gravar comigo. Pronto. É, Marombada. Pelo jeito, teremos Zan Canelli ainda antes de setembro nos palcos. Você aí curtiu a novidade? E a novidade da volta do canal do cara. O que você achou? Comenta aí. E pra fechar o vídeo, há alguns anos a Integral Médica segue como líder de mercado na América Latina no ramo de suplementação. E a Probiótica, agora que voltou à grande mídia, muito vem se especulado que a união da marca Max Titanium com a Probiótica formando o grupo Supley se torna a nova líder de mercado. E essa ação foi exatamente após a Supley fechar negócio e adquirir a Probiótica, se tornando a maior empresa da América Latina do ramo. E Felipe Bragança, o dono da Integral, postou algumas coisas em seus stories agora há pouquinho. Bora dar uma olhada? Antes de postar o que foi dito por Bragança, Félix Bonfim, que curte uma tretinha, também repostou as informações, mas antes ele deu aquela atiçada. Dá uma olhada aí. E bora ver aqui o que Felipe Bragança postou. Ele escreveu. E antes que tudo termine em pizza, um recado para os boca de pelo do mercado, que adoram criar histórias que não existem. Líder de mercado na América Latina só tem uma, e se chama Integral Médica. No lugar mais alto do pódio, só cabe um. E o lugar tá ocupado. Em seguida, ele escreveu. Ranking Euromonitor 2021. A Euromonitor é a empresa que audita esse mercado. Multinacional presente em mais de 100 países e com mais de 50 anos de história. É a única empresa capaz de dizer qual a participação de cada player desse mercado. E no gráfico fica claro, a Integral Médica com 25% do mercado no topo da lista. E em segundo lugar, a Athletica Nutrition com 10,5%. A Max Titanium fica na terceira colocação com 9,1%. E ali pra baixo, temos a Probiótica com 2,1% do mercado. Somando a Probiótica e a Max, dá 11,2%. Ainda distante da Integral Médica com 25% do mercado. É, Marombada. Felipe Bragança mandou o papo. Mas e aí? O que você achou de tudo isso falado no vídeo? Comenta aí! Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nada do Moro da Maromba. Um grande abraço, Marombada!